Inicialmente hoje, eu queria falar um pouco do conjunto Cidade Verde e também um pouco do trânsito da cidade de João Pessoa. A Cidade Verde é a questão das estruturas das casas, que as pessoas da Cidade Verde têm nos procurado muito. E com relação ao trânsito, eu quero fazer um apelo ao ST Trans, que implante na cidade de João Pessoa, de imediato, não dá para esperar o BRT ser implantado, o corredor exclusivo para o transporte público. Por quê? Porque no meu bairro eu tenho recebido reclamações constantes das pessoas utilizando a faixa da direita e aí prejudicando o trânsito. Então, a questão é a seguinte, solicito, inclusive vou mandar requerimento também para ST Trans, que seja implantado na cidade de João Pessoa, para facilitar também para os trabalhadores, os estudantes, as pessoas, que o trânsito venha a fluir com mais facilidade, que seja implantado já de imediato também essa questão do corredor exclusivo para o transporte público. Faço um apelo também aos companheiros também da CEMOB, com relação àquela questão do Cidade Verde também. Lá tem duas vias principais, que é a reivindicação do companheiro Coelho, a reivindicação do companheiro também J. Alves, que são dois sargentes que fazem o movimento comunitário também, que pedem também o retorno daquela linha que servia também o Cidade Verde 2 por dentro. E, com relação ao conjunto Cidade Verde, uma situação que preocupa muito os moradores da Cidade Verde, como eu falei a semana passada aqui, o conjunto Cidade Verde foi o único do país que foi feito com o pagamento antecipado, então o nível de inadimplência é zero praticamente. E lá nós temos uma atuação muito forte, de Anilson, de Corujinha, eu, e também Benílto Lucena, que tem atuado bastante com a gente ali naquela localidade ali, no Cidade Verde. Fazer justiça, esses quatro vereadores têm andado bastante no Cidade Verde. E lá, as escrituras das casas, a sua maioria, velheira Domangueira, não foram entregues. Sérgio sabe muito bem que Sérgio anda muito lá no Projeto Maris, também sabe. Não foi, até agora, não foi entregada todas as escrituras. Então, o que é que acontece? A maioria dos comerciantes daquela localidade, eles são obrigados a registrar a sua empresa em um outro endereço para poder funcionar. Eles querem legalizar, pagar o seu imposto, querem fazer uma reforma também na casa e não podem fazer. Então, faça essa solicitação ao Governo do Estado, a Companhia Estadual de Habitação, a CEAP, que acelere essa entrega dessa documentação, que é a documentação das escrituras do conjunto Projeto Maris e do conjunto Cidade Verde. Bem como também ao teto, que também está ligado à CEAP, que acelere também a entrega das escrituras também, porque a maioria das carras do conjunto Mangabeira 1, Mangabeira 2 e Mangabeira 3 foram quitadas, na época, pelo Governador Castro da Cunha Lima, mas falta a documentação e, quando se faz uma solicitação, chega até seis meses, porque tem que ir até o Rio de Janeiro para depois retornar e entregar a documentação para que o cidadão possa registrar também a sua escritura. Então, solicito também que a Companhia Estadual de Habitação também libere a documentação da Cidade Verde.